A lenda jamaicana Usain Bolt mostrou que no samba ainda tem muito o que aprender. Em um evento nesta segunda-feira na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, ele se divertiu com passistas e a bateria da escola de samba Salgueiro. Logo depois, em uma entrevista, Bolt avaliou que a luta contra o doping, o atletismo, vai em uma boa direção após a exclusão dos atletas russos dos Jogos Olímpicos do Rio. Acho que estamos indo na direção certa, penso que estamos eliminando os maus, então acho que estamos no caminho certo. Perguntado sobre se os 100 metros destes jogos será uma disputa 100% limpa, Bolt se mostrou prudente. Irei apenas para competir, como disse, o esporte está indo na direção certa. Bolt tentará no Rio conseguir mais três medalhas de ouro após as vitórias em Pequim em 2008 e Londres em 2012. Se conseguir a façanha, Bolt será o primeiro atleta da história a ganhar os 100 metros em três Olimpíadas consecutivas. E aí